Mulher, simplesmente mulher. Mil e tantas faces, fases, crenças e desejos, sonhos e realizações. É guerreira, tem alma versátil, às vezes ri, outras chora, se decepciona, se alegra, nunca desiste e é sempre mulher. Tece seus dias na simplicidade de quem desconhece os limites na ousadia de quem jamais se deixa vencer. E da vida, quer apenas ser reconhecida, valorizada e amada todos os dias. A Prefeitura de Viadutos deseja a você, mulher, que todos os dias sejam de bênçãos, paz, alegria e amor. Feliz dia da mulher! A Prefeitura de Viadutos deseja a você, mulher, que todos os dias sejam de bênçãos, paz, alegria e amor.